119 milhões de reais foram liberados pelo Ministério da Educação para regularizar o pagamento das mensalidades de 2014 para instituições privadas que participam da Bolsa Formação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego na oferta de cursos técnicos por meio do SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. No ano passado, foram repassados cerca de 640 milhões de reais para instituições privadas. Já para este ano, segundo o MEC, os repasses estão dentro do previsto. O pagamento de cada parcela pode ser feito em até 45 dias após o vencimento do mês da referência. As instituições privadas representam cerca de 7% das matrículas totais do Pronatec.